Chegamos pessoal, tem um solzão nesse Rio de Janeiro, deixa eu vir aqui ó Chegamos aqui em casa, a gente vai mostrar primeiro pra vocês como ela é por fora Depois a gente vai dar pra vocês pra conhecer lá dentro, beleza? Pessoal, então nós estamos aqui na frente da minha casa, da nossa casa, da casa dos Pompeu Maias Então aqui é a parte, vamos vir mais pra cá aqui ó Essa é a entrada, tá bom? Aí tem uma porta gigantesca que a gente não sabe porque a porta é tão grande pra dois seres que nem são tão grandes assim E é isso, eu não sei muito como fazer esses tours pela casa, mas vocês querem ver né? Então deixa eu mostrar primeiro ela toda por fora Vamos entrar aqui pelo jardim que a gente vai mostrar a parte favorita da casa na minha opinião Que é a área da piscina, a área de lazer Bom pessoal, a princípio essa parte aqui a gente não sabe muito bem o que a gente vai fazer ainda A casa tá vazia, não tem móvel nenhum, não tem nada, entendeu? Então ainda são possibilidades, como vocês podem ver aqui ó, na lateral Tem essas graminhas pequenininhas, mas elas vão crescer e nos dá a privacidade que a gente precisa Depois a gente vai colocar também um vidro e tal Porque a gente tem cachorro e a gente acha que é a forma mais ideal de se fazer Então aqui talvez a gente coloque um campinho Que o Thiago gosta de futebol ou também, ou talvez uma quadrinha de basquete A gente não sabe o que a gente vai fazer, mas a gente vai ocupar esse espaço por alguma coisa Aleatoriamente uma coisa caída aqui no meio da casa Gente, essa é a melhor parte da casa, na minha opinião, acho que é a parte que eu mais vou ficar Vem cá, amor Venha falar dessa parte Fala Apresenta essa parte da casa Aqui é a piscina Ok Essa parte aqui é o mais gosto, na verdade Quando a gente chegou aqui foi a parte que me chamou mais atenção Até porque eu gosto bastante de churrasco, de oficina, né? Então, assim, né? Ney, para de zoar ele Tem ali um ser humaninho escondido ali, gente, tá zoando o meu marido Mas eu queria dizer que quando a gente veio olhar a casa, a gente viu várias outras casas, né, amor? A gente viu acho que mais umas 15 casas Essa foi a primeira que a gente viu E eu creio que foi muito de Deus, assim, porque a gente sentiu no nosso coração que esse seria o lugar Demos muitas outras casas com muitas outras oportunidades Com mais coisa, menos coisas E essa aqui foi a primeira que a gente bateu o olho E a gente falou, cara, a gente vai morar aqui E em duas semanas, mais ou menos, a gente finalizou tudo Essa área aqui foi a parte que a gente ficou mais, assim, boquiaberta Depois ela vai mostrar melhor para vocês Enquanto eu calo a boca e mostro o resto Fala aí, irmão Fala, fala, fala A casa tá suja porque ela sujou, hein? Não Gente, a casa tá muito suja Porque ninguém mora aqui ainda Mas assim que morar a gente vai manter limpo, entendeu? Mas as meninas vão vir limpar aqui essa semana Esse é o patrão Esse é o dono da casa Então, gente, aqui, ó Aqui é a área gourmet Aqui é a área gourmet, amor Vem pra cá A primeira coisa que minha mãe falou Quando ela viu essa parte Ela ficou encantadíssima com aquele forno Que é do tamanho do forno de pizzaria Entendeu? Aqui, pra quem é gaúcha A gente curte muito essas coisas Porque a gente faz pão Ai, sujeira A gente faz pão A gente faz pizza A gente ama massa Então um forno desse aqui é ideal pra gente Aí aqui tem, com certeza Uma churrasqueira Né? Pra botar um espetinho Fazer um churras E pá E é isso Deixa eu mostrar aqui pra vocês ainda De frente pra piscina O que é muito maneiro Porque vai ter uma televisão aqui Nessa parede, ó Vai ter uma televisão Então, ao mesmo tempo que a gente faz churrasco Conversa com a galera que vai tá aqui A gente consegue conversar com a galera que vai tá na piscina E agora, uma parte muito legal da casa É que você não precisa fazer xixi dentro da água Você pode usar esse banheiro Que é na frente da piscina Então, se algum dia você for convidado pra vir aqui em casa Pra fazer xixi A gente vai colocar aquele negocinho Que faz uma cor diferente em volta Pra você ser humilhado, entendeu? Porque não se faz xixi dentro da água E aqui a gente tem uma sauna Pra perder peso Entendeu? Chegou gordinha Ai Daí a pessoa já vem com aquela desculpa Ai, eu tô assim Não vou botar biquíni Tô com muita retenção A retenção de líquido A gente vai passar Fica aqui Que todo líquido que tá em você Vai sair pra fora E você vai conseguir Ai, o bicho Uma libera E é isso, gente Essa é a parte que eu mais gosto da casa Depois a gente pode vir aqui A gente vai dar a volta, na real Vários mosquititos Aqui é a parte de máquinas Da piscina Coisa errada Ninguém quer ver, né? Isso aqui Ai, tô suando Essa portinha que tem aqui, ó Ela dá pra cozinha Então se às vezes a gente precisar fazer alguma coisa só lá fora E não quer evitar o círculo, né? A circulação de pessoas dentro da casa Dá pra vir aqui por fora e tal Já sai da cozinha É, pá, do tal Sim, baby Tá uma sujeira, né? Realmente Cada passo que eu dou Eu falo Gente, quem mora aqui? Dois porcos Brincadeira Ninguém veio limpar aqui ainda Mas vão vir Aqui vai ser a área da Quer que o nome? Como é que fala? Pode falar Sabe? Lavanderia Lavanderia Aqui é a área da Lavanderia A área da lavanderia Vai ter as máquinas A gente vai colocar alguns armários a mais aqui E acho que é aqui O que é que é aqui, gente? Não sei Nem vou ficar sabendo Porque tá trancado, tá? Aí Aqui, gente A gente vai mudar Porque aqui seria o quarto da Da empregada, né? Que vai ficar cuidando da gente Pra da casa Ela mora com a gente Então a gente vai fazer um quarto pra ela aqui Eu não vou mostrar Porque tá cheio de coisa dentro Mas a gente vai quebrar tudo isso aqui E fazer um cômodo só Então ela vai ter um closet Um quarto E banheiro E vai ficar bem legal Quando tiver pronto A gente mostra E aqui a gente já volta Pra parte da garagem Que vocês praticamente já viram E é isso Essa parte externa da casa Agora vamos pra dentro Então, pessoal Esse foi o tour pela minha casa Pela parte de fora Eu creio que a gente mostrou Bastante coisa Se ficou alguma dúvida Que vocês não viram Comenta aqui embaixo Isa, quero ver mais da sauna Quero ver mais tal coisa De repente eu mostro Com mais calma pra vocês Mas esse é só o primeiro vídeo De uma série de vídeos Que vão vir aí pela frente Se você ficou curioso E quer olhar a parte interna Nós vamos fazer um vídeo Mostrando tudo por dentro Quarto Onde vai ser a sala Cozinha e tudo mais Que eu sei que vocês estão Muito curiosos pra ver isso Se vocês gostaram desse vídeo Querem mais vídeos como esse Comentem Deem like Se inscrevam E é isso Tamo junto Deus abençoe E não esqueça De que tudo isso Que a gente tem aqui Foi um presente Que Deus nos deu Nós trabalhamos muito Pra isso Sim Mas eu creio que A gente não teria conquistado Nada disso Se não fosse Um presente Que Deus deu pra nós Ele fala que nós Comeríamos do melhor Beberíamos do melhor Dessa terra E eu creio que Isso que nós estamos vivendo É o cumprimento De uma promessa Muitas pessoas Não entendem dessa forma Mas creia que Quando você comemora Quando você celebra Com um filho de Deus Eu tenho certeza Que Deus honra Sua vida também Eu quero te abençoar E declarar que Independente do que eu tenha Independente do que nós Venhamos ter no futuro Nada disso é maior Do que a paz Que excede todo o entendimento Que mora dentro de nós Então abençoe sua vida Eu declaro prosperidade Em todas as áreas Não só financeira Mas que você seja muito feliz Em tudo que você fizer Tamo junto E até a parte 2 Tchau 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 Tchau